Pessoal, saiu uma pesquisa em que meu nome apareceu para a Prefeitura de São Paulo. Em um dos cenários, eu chego a pontuar 5,3%, eu acho. Isso representa cerca de 500 mil paulistanos. Por isso, eu agradeço muito, eu me sinto muito honrado. Eu entendo que a cidade de São Paulo, hoje, não tem prefeito. Hoje, você vê lixo largado na cidade inteira. Você vê a situação das mini-cracolândias que se formaram ao redor da cidade. Você não consegue, no meio-dia, parar num semáforo com o vidro fechado, que o sujeito vai, abre o seu carro, leva o seu celular. A zeladoria está um lixo, pichação. E assim, a Prefeitura com cerca de 12 bilhões em caixa, em uma situação tão favorável como nunca esteve, e a cidade absolutamente largada. Eu entendo perfeitamente essa situação e eu compartilho dessa indignação com vocês. Mas eu não consigo e não me sinto confortável em fazer pré-campanha ou me focar agora na cidade de São Paulo, porque vejo o momento nacional em que nós estamos vivendo. E eu sou um deputado federal. Eu preciso pensar no cenário nacional. Eu preciso pensar não só na cidade de São Paulo, que é o meu domicílio eleitoral, mas também no interior de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. E o que nós estamos vendo a nível nacional, vocês veem. É Ministério da Verdade, é agora uma fala ridícula da Marina Silva, de que estão desmatando mais porque o Lula é presidente. Mas peraí, o desmatamento não estava alto porque o Bolsonaro era negligente? Como é que de repente, olha, me deu uma vontade agora de comprar uma madeira ilegal no governo Lula, só porque é o governo Lula? Assim, uma coisa absurda. Depois dela própria, né? Fazer propaganda negativa do Brasil, falando que tem 120 milhões de brasileiros passando fome. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. O quê? E ela é ministra do meio ambiente, um dos ministérios mais levados a sério, se não o mais importante hoje, para a Europa principalmente, e eu estou aqui na Dinamarca, tentando ao máximo mostrar para a Europa como o Brasil tem uma matriz energética verde, tem uma agricultura verde sustentável e que o desmatamento não vem do nosso grande agronegócio, não vem da nossa grande produção, mas sim principalmente de desmatamento ilegal, desmatamento ilegal esse, que muitas vezes é comprado por países desenvolvidos e isso eu tenho mostrado. Nós temos uma matriz energética mais limpa do que qualquer país da Europa, nós temos um agro mais sustentável e mais produtivo. Mais produtivo significa produzir muito mais com muito menos terra, né? Do que qualquer país da Europa, né? E por isso eu tenho defendido esses interesses. Mas veja, nós temos ministros do nosso próprio governo jogando contra o nosso país. A gente tem grupo de trabalho para combater extremismo com o representante do PCdoB e com o Felipe Neto. A gente tem tentativa de censura e de inviabilização de rede social tramitando na Câmara dos Deputados e com o governo ameaçando mandar medida provisória. Então, eu me sinto muito honrado, sinceramente, de ter tanto paulistano, né? E eu sem nunca me colocar como candidato ou pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, tantas pessoas pensarem no meu nome para isso, mas o meu combate é nacional. É um combate que eu fiz a minha vida política militando ali desde os 16, 17 anos de idade, sendo atropelado, apanhando, tomando garrafada na cabeça, tomando rojão e paulada do MTST pelo impeachment, pela queda do governo mais corrupto da história desse país, que agora está de volta ao poder. E eu simplesmente não consigo agora sair desse meu foco de combate ao governo federal para pensar na cidade de São Paulo apenas. Isso não significa que eu não pense na cidade de São Paulo. Isso não significa que eu não esteja preocupado. Pelo contrário, agora, com a proximidade maior, eu tenho com o governo do Estado, com o Tarcísio, com o secretário de Segurança Pública, um bom secretário de Segurança Pública, que é o De Rit, que eu tive o prazer de ser colega dele. Eu sei que foi um sujeito da rota, foi um sujeito dos bombeiros, que entende a corporação e entende os problemas de segurança pública do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, eu vou trabalhar para contribuir como deputado federal. Agora, eu não consigo dizer para vocês que sou candidato, que sou pré-candidato a prefeito, porque a minha batalha no segundo mandato está apenas começando. E eu vou contar muito com vocês para conseguir barrar essas pautas nefastas a nível nacional. E a gente já está começando a votar medidas provisórias do governo Lula. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para... Para perder o pai. Para perder o pai. Para perder o pai. Abertura